Até agora já apareceram nove vítimas na delegacia, pessoas que tiveram prejuízos financeiros com o golpe. Ele tinha essa pirâmide e também teve estelionato e ele fazia o aluguel da sede no nome de pessoas, que essas pessoas acreditavam que era a própria instituição que iria pagar os aluguéis, tanto é que tem um prejuízo lá de quase 200 mil reais. E também vítimas de abuso sexual. Ele dizia que o sexo purifica a alma das pessoas e realmente ele conseguia induzir essas pessoas a fazer um sexo grupal lá. As reuniões aconteciam nesse local aqui no Setor Sul. De acordo com a polícia, o imóvel foi locado e o líder da seita aplicou também um golpe em três participantes. Alugou a casa no nome delas, um prejuízo de mais de 200 mil reais. De acordo com a polícia, aqui dentro tem dois espaços. O primeiro, uma reunião geral onde todo mundo participava. E um grupo fechado era selecionado para ficar durante a noite. Era uma outra reunião secreta e aí sim era onde aconteciam os abusos. Uma das vítimas é essa jovem que pediu para não ser identificada. Ela conta que o líder, que se apresentava como mestre, usava técnicas de hipnose antes dos abusos. Colocava a mão na nossa cabeça e começava a falar palavras estranhas. Não sei que língua era, não sei de onde ele tirou, se era técnicas de hipnose aquelas línguas. Mas aí depois ele ficava passando a mão em mim e eu acordava como se tivesse ficado com alguém. Era isso, era dessa forma que acontecia e foram várias vezes esses sonhos. Era muito real. Este jovem também foi vítima, mas do esquema montado pelo líder para conseguir dinheiro, uma espécie de pirâmide. Ele sempre participou dessas empresas de marketing e rede, sempre participou dessas pirâmides financeiras. Só que nós não sabíamos a princípio que isso estava englobado nos bastidores da instituição. Nós ficamos sabendo depois que na verdade isso era um projeto desde o começo.